O POEMA ANIVERSÁRIO Quando vim a olhar para a vida, perder o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia profícia, o que fui de amarem-me, eu ser menino, o que fui, ah meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a humidade no corredor do fim da casa pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivendo a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Comeu o amor, como uma pessoa a esse tempo. Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez, com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na loiça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra, debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses. Deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me os dias. Serei velho, quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na Alcibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos.